Elias de São Paulo Boa noite, tudo bem? Sou muito seu fã, boa noite a todos que estão ouvindo É o seguinte, eu queria muito pedir a sua opinião com relação a uma decisão que eu quero tomar Vou tentar ser o mais resumido possível Eu piloto há 5 anos e eu só pilotei scooters Primeiro foi um N-Max depois uma Maxine e atualmente uma PCX usando para o dia a dia e para trabalhar com o entregador e eu quero trocar de categoria e eu planejo pegar uma Vulcan, tanto que eu já estou juntando para isso Só que eu estou com receio de que, eu não tenho experiência com moto manual e pegar uma moto desse porte assim, eu considero um pouco arriscado e até perigoso visto que eu não tenho experiência Então eu queria pedir a sua opinião com relação ao seguinte Do seu ponto de vista vale mais a pena eu trocar a minha PCX para uma moto manual de baixa cilindrada ou equivalente? No caso, eu estou de olho na NH190 já faz um bom tempo para ter experiência e continuar usando para o meu dia a dia e aí sim depois pegar a Vulcan ou você acha que eu posso manter a PCX e meter o louco pegar a Vulcan e ir treinando nela entre aspas nos finais de semana e tudo mais porque eu almejo pegar rotas longas e eu vejo que a Vulcan é uma excelente escolha Então o seu ponto de vista é muito importante Um grande abraço para você e tamo junto Beijo Elias Cara, eu vou beijão Obrigado, velho Ai, vamos lá Vamos meter o louco, velho Mete o louco Fica Vocês entendem agora porque eu não indico PCX para quem está começando PCX não Eu não indico scooter para quem está começando Porque quando você começa já tirou carteira já vai pegar scooter Quando você quer fazer um upgrade eu sempre disse isso para vocês Sempre disse Vai lá nos vídeos de de direção defensiva a minha playlist Sempre disse isso Por quê? Quando vocês Escuta é vida Escuta é vida, galera Mas eu não recomendo a vocês começarem no scooter Parece meio contraditório, né? Mas não é Então quando você começa com uma Já já eu vou falar sobre a Harley, tá? Quando você começa no scooter você perde a capacidade de cambiar Passar marchas Perde Você esquece E aí quando você vai fazer um upgrade Provavelmente para uma moto manual Acontece isso que o querido Elias está sofrendo Elias, vamos meter o louco Vamos meter o louco Se você pode manter as duas motos Mete o louco, Fih Fica com a PCX Se você pode, né? Vamos lá Seria para mim o ideal Fica com a PCX Pega a Vulcan Mete o louco Ei, velho da Vulcan O meu querido Paulo Cabral Velho da Vulcan Deve estar feliz da vida Esse tremendo todo que eu estou indicando da Vulcan Eu gosto da Vulcan Então Elias Mete o louco Compra a Vulcan E aí faz Por favor, cara Faz o que eu estou te dizendo Por favor Senão você vai morrer Perder uma perninha Um bracinho Ou ficar paraplégico Tetraplégico Virar um vegetal Que a gente não quer, né? Então você faz o seguinte Para você não morrer Você vai pegar a sua Vulcan E vai rodar primeiro Na tua quadra Roda na quadra Ou vai para um local Perto da sua casa Perto da sua casa Que não tenha carro Seja tranquilo E você vai, ó Devagar, cara Devagar Aprendendo a cambiar Primeiro na sua quadra Depois aumenta o raio E vai E zaz E zaz Um mês treinando Um mês Depois você começa a treinar na cidade Nada de pegar rodovia, cara Para você começar a ter a simbiose Que é um vídeo que vai sair essa semana É que eu falei numa live E que eu fiz um corte do Sepúlveda Para você gerar a simbiose sua com a moto Você tem que ficar 90 dias rodando com a moto Tá E depois disso Depois de rodar muito É que você pode aí fazer Passeios, né Com a moto Tá Mas primeiro Testa Pete o louco, fi Pega essa Vulcan aí Tá